Olá pessoal, na bota, espero que sim, a notícia acontece, com certeza, seu parceiro sempre, Fabiano Cavalari, parece, dando sempre com a Santíssima Trindade, se a senhora ajunte o carinho em você, sem vocês não tem o que fazer. Obrigado a todos que estão conosco, a você que está inscrito, meu eterno agradecimento, e vamos juntos, compartilhe os vídeos para quem precisa, por favor. Ainda a ficha, a gente continua, socorro emocional, terça-feira, 19h30, sábado, 16h, para demais, rádio web.com.br, comportamental, por Dani Lui, desculpa a garganta, vamos lá. Apresentação, Dani Fesca, Daniela Rádio, uma imagem compartilhada, está no seu WhatsApp, terça-feira, 10 de setembro, 24h, às 7h42 da manhã, meu comentário deve ser exclusivo. Gol Valor, animação de qualidade, aqui na bota, eu vou.